Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaka e hoje eu vou fazer para vocês uma raiz, né bem, um tubérculo, né? É verdade. Que chama bardana, só que japoneses conhecem como gobo, tá? Então eu até vou falar bardana, eu acho meio estranho, não parece que é essa raiz aqui. Mas tudo bem, olha, é essa aqui, olha. Tá vendo? Umas vem mais fininha, outras vem mais grossa. Antigamente era difícil de encontrar essa raiz, hoje já tá mais fácil. Em feiras livres, em barraca de japonês geralmente você encontra. Incrível que pareça, eu achava que era tipicamente japonesa esse tubérculo aqui e não é, gente. É que é muito comum a culinária japonesa utilizar, mas ele é muito comum na culinária europeia, tá? Inclusive na alemã também, né bem? Verdade. Então vamos fazer assim, olha. Já tá lavado, tá? Eu vou cortar essa ponta aqui, ela é um pouquinho durinha. Eu vou tirar essa pontinha fininha aqui também, olha. Tá? E pra descascar, vocês podem fazer assim, olha. Tá vendo? Vou terminar isso aqui, ó. E pra quem tem daí essa outra pecinha aqui em casa, fica mais fácil ainda, tá? Mas vocês viram que não é difícil. E o segredo disso aqui, ó, vocês já vão descascando, olha, ele já vai escurecendo. Vocês já vão colocando ele numa bacia com água, tá? Porque, olha, eu já deixei aqui meio cortado, olha a cor que a água já tá. Ela escurece muito, tá? Ou então vocês podem descascar com isso aqui, ó. Quem tem isso aqui, olha. Ó, tá? Ó, é bem fácil. Bem simples, né, bem? E rápido, né? Rápido. Agora, quem não tem, faz com a faca também, vocês viram que é bem simples e fácil. Aí vocês já vão descascando, olha, e já vão colocando aqui na água, tá? Pra não ter problema de escurecer. Porque senão vocês se perdem, por quê? Tá vendo que a casca é meio escura. Vocês descascam e deixa ele vai escurecendo, ó. Aí vocês pensam que ele não descascou e já tá sem a casca. Então, olha, bem rapidinho, ó. Ó, já tá escurecendo. Aí é o seguinte, eu vou fazer o nome desse prato que eu vou fazer com essa raiz aqui, chama quimperá, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. E é o seguinte, tem gente que corta ele de um jeito, eu vou cortar do jeito que meu pai me ensinou, tá? E o jeito que se cortava lá em casa. Inclusive eu que cortava pro meu pai. Então vamos lá, vou lavar isso aqui antes que escureça, tá bom? Olha como já fica. Bem escuro, né, bem? Verdade, é. Ó, bem escuro. Já vou tirar pra não encardir a minha tábua. Pronto, depois eu lavo direito. Só passar uma água e deixar aqui. Deixa aqui. E agora é assim, ó. Vocês vão, vocês já apontaram o lápis com faca? Com certeza que é da minha época já apontou. Então aí só quer, como se estivesse apontando o lápis, ó. 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 E ele vai ficando assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vai ficando fininho, né? É, vai ficando fininho e como se fosse aquela coisa de lápis mesmo, né, ó. Eu acho melhor assim do que vocês cortarem aquela corte Juliette que fala, né, Juliette? Isso, é. Juliette ou... Juliette. É, não sei como que é o nome, não. Que seria, vocês... Acho que eu já cortei aqui pra vocês verem também. É cortar bem fininho, mas assim é mais prático, né? É, corta assim, depois vai cortando devagar. Eu acho mais difícil. Inclusive porque essa... Essa raiz aqui, ela é muito dura, tá? Então, ó, eu acho mais prático fazer assim, ó. E aqui eu já deixei a maioria cortado já pra... Ficar mais rápido, né? Agilizar aqui, né, Bem? Não demorar tanto. Verdade. Apesar de não ser um programa de televisão. Né, Bem? Que a turma deixa já tudo preparado, eu já deixo também. Pronto, é isso aqui, ó. Então, eu vou terminar de cortar esses aqui e já volto aqui pra... Fazer o prato pra vocês, tá bom? Olha, eu já terminei de cortar tudo, olha. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? É que nem... Olha aquelas casquinhas de lápis mesmo, ó. E tá vendo quando eu falo que é pra cortar na água, já colocar, ó. Ó a cor que tá a água. É incrível, né, Bem? Agora eu vou deixar aqui um pouquinho do lado e vou mostrar como eu vou cortar a pimenta que eu vou usar nele. Dedo de moça, tá? Que é bem pequenininho. Só que eu vou colocar a luva, senão depois eu passo a mão no olho e já me ferro. Na verdade, eu já cortei a pimenta, né, Bem? Isso. Já tá ali cortadinho. Mas depois eu falo, cortar bem pequenininho, você vai falar, ah, como que corta? Tá vendo? Olha, tá aqui já a pimenta que eu vou usar, ó. Bem pequenininho. E aqui tem um quarto da pimenta, tá? Então, como que eu fiz, ó. Só vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Ó, um quarto tá aqui, ó. Abri a pimenta, tirei aquela sementinha, tirei o negocinho do meio. E é isso aqui, ó. Vocês cortam assim primeiro, ó. Bem fininho, tá vendo, olha? Mas bem fininho mesmo, ó. Ó. E depois que cortou assim, vocês vão juntar aqui e cortar ele assim, ó. Quadradinho, ó. Aí ele fica bem miudinho, bonitinho. Que é pra dar um saborzinho, e não ter uma surpresa de catar um pedação, né, Bem? Verdade. E arder tudo, né? Isso. Então, é isso aqui, tá, gente? Mas como eu já tenho aqui, ó. Então, isso aqui eu vou descartar. Pronto. Pra essa receita, os temperos que eu vou usar, tá aqui, ó. Molho de ostra, ajinomoto, ai, sake mirim, aquela pimenta que eu piquei, olha. Vou usar, sabe colher de sobremesa? De açúcar, tá? Aqui eu tenho de duas a três colheres de sopa de shoyu, tá bom? E aqui eu tenho, ó, óleo de gergelim, pra temperar, tá bom? Então, vamos começar aqui primeiro. Na panela aqui, eu vou colocar mais ou menos umas três colheres de sopa de óleo vegetal, ó. Vou ligar aqui. Esperar esquentar um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu vou escorrer essa água aqui, olha. Tá? Escorrendo uma peneirinha aqui. Vou deixar na água, ele fica branquinho, né? É só ficar fora da água, ele vai começar a escurecer, hein? Então, tem que ser rápido aqui. Bem sequinho. Vou pegar um papel toalha pra dar uma enxugadinha aqui. Pronto. Nesse óleo aqui, ó, vou colocar e vou fritar, como se fosse fritar. Tá vendo, gente? Olha, é só fritar no óleo, assim tá no fogo médio pra alto. Tá? Frita um pouquinho e eu já vou começar a temperar aqui, tá? Aqui, olha, eu já vou colocar aquela pimentinha, olha, picadinha, tá vendo? Agora aqui eu vou colocar o shoyu. Mais ou menos duas colheres, tá? Vou me ver aqui, ó. Duas colheres de sopa. Se precisar mais, eu coloco mais. Mas vamos aos poucos pra não não ficar muito salgado, né, Bem? É, porque o shoyu já é salgado, né? É que a turma acha que é só tacar shoyu que fica bom e não fica não, viu? Tem que ser na medida, né, Bem? É, não pode errar, não. Agora eu vou colocar ali, ó, um pouquinho de açúcar. Agora eu vou colocar a ginomoto. Vou colocar um pouquinho daquele saquemirim e vou colocar aqui, olha, mais ou menos uma colher também de sopa de molho de ostra. no lugar desse molho de ostra, quem quiser usar rondache, também fica bom, tá? Aí vai de gosto. Eu gosto mais do molho de ostra porque ele fica um pouquinho mais adocicado. Fora que já tem açúcar, né, Bem? Mas... Ó, e quem quiser colocar aqui também é gergelim, também fica gostoso, tá? Agora eu vou deixar vou tampar a panela e deixar ele dar uma amolecidinha, tá bom? Ó, vou deixar mais ou menos assim, ó. Tá bom? Vamos ver, gente. Ó. Começou a cheirar, né, Bem? É gostoso. É. Ó, vou colocar um pouquinho de óleo de gergelim aqui, tá? Acho que meia colher de sopa tá bom. E uma coisa, viu, gente? Vocês vão cozinhando assim bem devagarzinho no fogo médio e se vocês verem que ainda tá um pouquinho duro, coloca uma colher de água, tá? Uma colher de sopa de água. Deixar de novo, baixar um pouquinho mais o fogo, deixar no médio e vamos deixar ele aí. Vamos ver, gente, como que tá? Ah, já tá bom. Dá uma olhada como fica bonito. O açúcar dá essa caramelada, né, Bem? Cheiroso, né? É. Pronto, gente. Vou colocar aqui. A frigideira é pesada. Essa é. Ou eu que tô muito fraca. Olha, gente, que bonito. Isso aqui, gente, é muito bom. Pra quem gosta daquela... Como fala? Daquele pepino, né, Bem? Que a gente faz. Sunomono. Sunomono. Isso aqui é mais ou menos na mesma linha. É aqui um... Pra complementar a refeição, né, Bem? Dá um tchan diferente. Verdade. Vai deixar aí mesmo? Quer que você experimente ou você experimente? Eu quero que você experimente. Porque você gosta. Vou pôr essa panela pra cá. Que eu tô fazendo a nossa janta, né, Bem? É isso aí. Então, deixa eu abaixar aqui. Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Dona de casa e fogo, né? Então, pronto. Vem provar, Bem? Vou. Tá bom. Vamos lá. Parte boa agora. Experimentar. Tá bom, né? Eu suspeito que eu gosto bastante de Gobô. Tá muito gostoso. É isso aí, gente. Façam aí. Vocês vão amar, tá? Com shiro gohan isso aqui é muito bom, né, Bem? Bom demais. O japonês gosta muito. Tá? As delas ficou boas. Vocês façam aí que vai ficar melhor ainda. Me deu um branco, gente. Desculpa, hein? Antes de ir embora, pessoal, se inscrevam no canal. Dá um like, ativa o sininho, compartilha. Tá legal? E é isso aí, gente. Façam aí. Tá muito bom.